E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Hoje eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, mano, que é uma coisa que tá me deixando muito feliz nos últimos tempos e é uma coisa que tá deixando também a minha família muito feliz, que no caso, o meu pai e minha mãe estão super felizes com isso que tá acontecendo. Esses tempos atrás eu comprei uma casa, uma mansão, né mano, que na minha opinião é muito maior do que essa casa aqui que eu moro de presente pro meu pai e pra minha mãe. E essa casa, a gente tem reformado ela, né? Eu tô reformando a casa, mano, inteira praticamente, tipo, tem muitas poucas coisas assim que eu não tô atualizando na casa e a casa tá ficando top demais. E eu quero mostrar pra vocês hoje como que tá indo a evolução disso. Afinal, eu falei pra vocês que ia mostrar tintim por tintim e eu tô levando vocês lá agora junto comigo pra vocês verem como que tá ficando a nova mansão que eu dei de presente pros meus pais. Mano, essa casa que eu tô aqui, a casa de gravação, ela é grande. Vocês veem que ela é grande, né mano? Ela é grande. Mas essa casa nova, mano, na minha opinião, é maior e é mais bonita ainda. Então eu tô muito feliz com isso. Eu não sei quando que vai ficar pronto isso aí, tipo, não tem como eu dar uma data exata, assim, de quando que vai ficar pronto. Eu sei que, mano, tá praticamente quase pronta, velho, porque a gente tá entrando no processo de pintura, né? A gente começou a pintar a casa nova e tá ficando bem legal e eu quero mostrar pra vocês como que tá indo. Tenho certeza que quem curte ver a evolução das coisas assim vai gostar desse vídeo. Então por isso a gente tá indo lá agora. Ó, lembrando aí que tá saindo vídeo novo aqui todos os dias no canal, sai um meio-dia, sai outros seis horas da tarde. Então deixa o sininho de notificação ativado pra quando sair vídeo novo você não perder nenhum. E também me segue lá no Instagram já, porque logo, logo vai rolar um sorteio no meu Instagram. Vai rolar um sorteio de uma moto que eu vou dar de presente pra vocês de graça. E vai ser nada mais, nada menos do que uma XJ6, mano. Vai ser uma XJ6 igual a minha. Eu só não sei se vai ser igual nessa cor aqui do verde, né? Ou na antiga cor vermelha. Deixa aí nos comentários qual que vocês acham que seria mais legal. Daquela antiga cor com a roda vermelha, guidão vermelho. Ou verde, do jeito que tá ali. Vou tá de olho nesses comentários. Enquanto isso, vamos indo lá na casa. Que vocês vão ver, mano, como que tá tendo um progresso muito grande lá. Vocês vão curtir demais. Vem comigo. Cheguei aqui e, mano, vocês estão vendo, velho? Que negócio tá meio bagunçado, tá ligado? Tinha uma grama nesse muro aqui. Foi tirada a piscina. Tá, desse jeito a piscina por conta da grama que a gente tirou do muro. Na verdade chama era aquilo ali. É aquela plantinha lá, ó. Que tem ali naquela ponta ainda, sabe? Aquilo ali se chama era. E, mano, aqui no fundo a gente ainda não mexeu. Tem um quartinho da bagunça aqui, ó. Isso aqui é tudo as janelas antigas, gente, ó. Nossa, era... Tava feio, mano. Olha as janelas feias, mano. Isso aqui que tava, tá ligado? E foi trocado as janelas. Essa porta de ferro que também tirou, sabe? Ali eu acho que tem mais coisa, ele tem mais porta e mais janela por baixo dessa tábua rosa aqui. Negócio... Negócio louco. E a casa começou a pintar, ó. Pra vocês terem uma noção, essa parte aqui, ela tá semi-preparada pra pintar, tá ligado? Essa parte aqui que tá meio branca, tá ligado? Essa parte tá semi-preparada pra pintar. Já ali, naquele canto que eu vou mostrar aqui pra vocês, começamos a pintar. E começou a pintar também lá no jardim de inverno, que eu vou mostrar pra vocês. Ó, tá vendo aqui em cima? Se liga, ó. Aqui em cima, essa daqui é a cor final que vai ficar a casa. Esse iceberg, a cor iceberg, isso aí, ó. Não sei se vai dar pra vocês entenderem bem, mas, ó, aqui, ó, nessa parte já tá tudo pintado, né? E aqui, ó, vocês veem a diferença, ó. Ali vocês veem a diferença. Acho que ali dá pra ver bem a diferença ali. Aqui também, ó, dá pra ver a diferença. Então, mano, começou a pintar essa parte aqui. E eu vou mostrar ali pra dentro pra vocês verem. Não sei se vocês lembram. Esse piso aqui, ó, ele era um piso, sei lá, daquela cor aqui, ó. Tava dessa cor o piso. Tava dessa cor aqui. Olha a diferença, mano. Olha a diferença. Colocamos um forro aqui também, que vai ter umas luzes, negócio aqui. Vai ficar bem bonito. Colocou um forro. Não sei se alguém vai lembrar, mas tinha tipo uma divisão aqui. Tinha uma divisão, né? Aqui nessa parte aqui que eu tô. Nessa parte aqui tinha uma divisão. E já não tem mais, sabe? Aqui tá arrumando tudo ainda, que não começou a pintar, ó. Aqui, ó, tá preparando pra pintar esse quartinho, né? Tinha aqui papel de parede, foi removido. Essa janela aqui é uma janela nova, que entrou no lugar daquelas que vocês viram lá embaixo. Essa porta aqui tá preparadíssima pra pintar, só falta pintar ela inteira. Esse banheirinho aqui também, ó, falta terminar ele, porque teve que quebrar ali por conta de descer o encanamento do quarto, né? Foi feito um banheiro novo, então desceu o encanamento. E aqui, ó, subindo aqui, é o jardim de inverno. Falta colocar umas pedras aqui nesses cantinhos, ó. Vai colocar umas pedras aqui, que no caso é tipo um granito. E olha aqui, mano, que loucura que tá ficando isso aqui. Uns pedestal aqui, uns negócios, não sei como que chama. Eu sei que isso aqui o pintor tá usando pra subir ali em cima, mano. E, ó, como que tá ficando, ó. Tá ficando tudo pintadinho, tudo bonito, mano. Tá ficando muito chique, tá ligado? Ó, eu acho que aqui já tá meio até que na cor certa, hein? Eu acho que aqui já tá no iceberg, por causa desse canto aqui, ó. Dá pra ver a diferença aí, não dá não? Ó, aqui e aqui, né? Dá uma diferença aí. Então essa parte aqui tá praticamente tudo pintado. Aquela parede ali, não. Aquela parede não tá. Eu sei que, mano, tá ficando chique, velho. Tá ficando show o negócio, sem maldade. A garagem, eu tinha mostrado pra vocês, né? Ó, falta fazer uma tampa que vai aqui em cima. E uma outra tampinha ali. A garagem colocou esse gesso, mano, que ficou bem bonito. Olha o tanto de coisa que tem aqui ainda pra pintar a casa. Essa daqui vai ser a cor da garagem. Deixa eu ver se é essa aqui ou essa daqui? Eu acho que vai ser essa daqui, hein, mano? Areia fina é a cor. Aí, areia fina vai ser a cor da garagem inteira. Não vai ser esse branco, vai ser essa cor aqui, né? Vai ficar mais legal, porque o branco acaba ficando muito branco, né? Eu acho que essa corzinha aqui vai ficar legal mesmo, tratando-se da garagem. Depois, em seguida, vai trocar esses pisos, né? Vai trocar esses pisos. Vai colocar tipo aqueles de estacionamento de shopping. Não sei se vocês sabem qual que é, mas é tipo aquele, mano. Ó, aqui tá uma das portas, ó, já pintada. Ó que legal, mano. Era marrom a porta, tá ligado? Agora tá nessa cor aí. Dá até receio de relar nela com a mão suja e acabar sujando. Banheirinha aqui. Tá em processo, tá indo. Lavanderia, acho que já mostrei anteriormente pra vocês. Lavanderia vai continuar assim, só trocando o piso mesmo. Aqui faltam as pedrinhas. As mesmas pedrinhas que vai ali na escada. Vou mostrar pra vocês, ó, qual pedrinha que é. Essa daqui, ó. Essa daqui é a que vai ali nas escadas. É um mármore, eu acho, mano. Tipo um mármore, né? É um mármore, eu acho, não sei. Eu sou meio perdido com o nome dessas coisas, sabe? Mas eu acho que é um mármore. A cozinha, vocês já viram, né, mano? Olha que piso louco que foi colocado aqui. É um piso muito grande, tá ligado? Fala o tamanho dele, pra vocês terem uma ideia. Esse piso aqui, mano. O bicho é grande, velho. Grande pra caramba. Caramba, lá em cima aumentou algumas coisas também. Eu vou mostrar pra vocês no que evoluiu lá em cima. Vem comigo que vocês vão ver o que foi feito aqui em cima. Se liga. Nesse quarto aqui, ó. Esse aqui vai ser o meu quarto. A porta já chegou. Tem um trilho que tá por aqui. E a porta, ela vai vir aqui e vai correr pra esse lado. Ela não vai abrir de assim, tá ligado? Ela não vai abrir de correr. O banheiro, eu já tinha mostrado um pouco pra... Eita piga. Deixa eu puxar essa tábua aqui pra mostrar pra vocês. Mas ó, o banheiro eu já tinha mostrado um pouco. Ó, foi feito um forrinho ali, piso aqui, né? A patente já tá aqui no jeito, pra dar aquela calhada. E falta pia, que tá pra chegar. Já comprei a pia, vai entrar aqui a pia. Tá esse negócio aqui por cima pra não sujar o piso que vai aqui debaixo. Por isso que tá esse papelão no chão. Vamos tirar esse aqui. Ai, meu Deus, que medo de derrubar esse negócio. Como é que você tá isso aqui, mano? Eita piga, segura. Segura. Eita piga, segurei. Aqui tá uma amostra de cor. Eu não entendi essa amostra. É um azul deslavado, é o nome da cor. Eu acho que vai ter mais amostra de cor aqui. Eu me lembro que o projeto não tava aquela cor. Então eu não sei por que foi colocado ali. Mas eu vou perguntar pra arquiteto, que é quem tá me ajudando. Ó, esse banheirinho aqui. Já mostrei pra vocês também, outra hora. Tá com forro aqui, ó, completinho. Piso ali do lado, certinho, tá ligado? Só falta mesmo, ó, pegar e vir ali com o box, a pia. Colocando o box e a pia ali, o negócio fica zero, mano. Zero. Aqui em cima, ó, é onde eu mostrei lá de baixo, né? Então aqui tá preparando pra pintar, né? Tá tudo preparado pra pintar. Ainda não pintou, mas já tá no jeito. Ali em cima foi pintadinho, ó. Ó, ó que legal que tá ficando. Mano, tá ficando chique, velho. Tá ficando chique. A casa tá ficando topzera. E eu não vejo a hora disso ficar pronto. Aqui, ó, a parte ali que eu falei pra vocês que já tá na cor final, ó. Ó, a parte bem legal, né? Bem legal essa cor, né, mano? Eu achei. Eu acho que branco é bonito, mas branco às vezes fica muito brancão. Acho que, sei lá, talvez não fica muito bom. Um detalhe que eu não mostrei aqui pra vocês é isso aqui que foi feito, ó. Ó, isso aqui, ó. Isso aqui foi feito, a parede era direta. Quando eu comprei isso, tinha um guarda-roupa aqui, na verdade. Já não tem mais, né? Também foi feito aquilo ali no quarto dos meus pais, né? Que é esse quartão aqui. Ó o tamanho do quarto, gente. Ó o banheirão ali. Esse aqui é o quarto, sabe? E aqui, ó, foi feito isso aqui também. Olha que dá, ó. Acho que também tem uma parelhinha aqui, ó. Ai meu Deus. Nossa Senhora, fiquei com a mão tudo branca. Ó, tem mais aqui amostra de cor. Ó, macrame. Não sei que cor que é essa. Manteiga de cupuaçu. Será que manteiga de cupuaçu é gostoso? Porque a cor é bonita, né? Então talvez a manteiga seja boa. É, talvez, né? Talvez, né, gente? Bom, o negócio é o seguinte. Acho que eu consegui mostrar tudo pra vocês aqui. Do que que tá rolando e, em breve, eu trago novidades aí pra vocês de como que tá sendo a reforma da casa e de como que vai ficar em breve. Assim que fazer mais coisas aqui, eu trago atualizações e mostro pra vocês, beleza? Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando o canal. Sem vocês, nada disso aqui seria possível. Eu agradeço demais por cada um que é inscrito aqui. Por cada um que assiste nossos vídeos. Deixa o like. Muito obrigado mesmo, de coração. E bom, eu indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. E aí E aí E aí E aí